Música Ai, toureiro, audaz, grande matador Enfrenta o medo e a morte na arena a lutar Sabe que a vida é um jogo, é preciso jogar A multidão é preciso agratar Na arena tem que resistir, tem que lutar Tem que morrer ou matar Olê, 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 passa Viva o matador Olê, 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 passa Viva o matador Ai, toureiro, audaz, grande matador Enfrenta a morte sorrindo e o povo aplaudir Não sabe que a sua vida pertence ao amor Da linda jovem que a roça tirou E a sorte dos astoreiros a se matou Com seu amor Olê, 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 passa Viva o matador Olê, 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 passa Passa Viva o matador Viva o matador Olê O matador vaca Obrigado.